Que o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento, venha ministrar ao meu coração e ao seu coração, venha ministrar aos nossos corações, tá bom? No Evangelho segundo João, capítulo de número 11, verso de número 33 a 35, diz assim, Jesus chorou, preste atenção, Jesus chorou. E a Bíblia diz que os judeus, quando viram Jesus chorar, eles disseram assim, veja como ele o amava. Interessante que o amor, ele também se expressa através da empatia. Inteligência emocional é você entender as próprias emoções, as emoções do outro, e dar uma resposta positiva diante disso, e dar uma resposta positiva diante disso. A inteligência emocional tem cinco pilares, segundo todos aqueles que estudam, tá? A inteligência emocional tem cinco pilares, segundo todos aqueles que estudam. Ó, primeiro pilar é o autoconhecimento, o segundo pilar é a empatia, tá? Segundo pilar da inteligência emocional é a empatia. Se você, preste atenção, se você entender o que é a empatia e praticar a empatia, você terá dado um passo gigantesco, tá? Na direção de uma vida plena, abençoada e bem sucedida. Veja só, pastor, por que é importante a gente estudar sobre inteligência emocional? Inveja é falta de inteligência emocional, ciúmes é falta de inteligência emocional, ira, raiva, fora de controle é falta de inteligência emocional, depressão tem a ver com falta de inteligência emocional, ansiedade é falta de inteligência emocional, estresse é falta de inteligência emocional. Você percebe como tudo está relacionado? Por exemplo, quando você está vivendo um problemão com o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, você fica lá sete dias sem conversar, quinze dias sem conversar, um mês sem conversar, é falta de inteligência emocional. Então, estudar sobre inteligência emocional é estudar sobre a vida, é viver de forma inteligente. Agora, o segundo pilar da inteligência emocional é a empatia. Agora, vamos entender o que é empatia. A palavra empatia vem do grego, empatéia, que significa paixão. A empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa, e é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. Então, empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Preste atenção como Jesus era empático. Veja como Jesus era empático. Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque Lázaro, o irmão, havia morrido. Então, Marta e Maria, as duas mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Mas quando Jesus chegou, há quatro dias Lázaro já estava morto. Aí Jesus pediu lá para elas, ó, me levem até onde vocês colocaram Lázaro. Quando Jesus chegou e que viu Lázaro, viu o túmulo de Lázaro e dentro Lázaro estava morto, já em estado de decomposição, o texto diz que as irmãs estavam chorando, os judeus ali estavam chorando e o texto diz que quando Jesus olhou para o túmulo aonde estava Lázaro, Jesus também chorou. Jesus sendo o Todo-Poderoso, Jesus sendo a ressurreição e a vida, Jesus sendo aquele que iria ressuscitar Lázaro, ele poderia dizer assim, ó, gente, eu cheguei, fiquem em paz, ô Maria, tá chorando por quê? Ô Marta, tá chorando por quê? Afinal de contas, eu cheguei, para todo mundo de chorar. Não, Jesus chorou junto com elas. Jesus chorou junto com os judeus. E quando Jesus está chorando, os judeus olham e dizem, veja como ele amava Lázaro. Ou seja, a empatia revela o quanto nós amamos a pessoa, certo? Que nós estamos procurando entender, nós estamos procurando compreender. Então, preste atenção, cinco sinais que te mostram como é sentir empatia. Josué, eu quero ser mais empático. Josué, eu preciso ser mais empático. Eu preciso, então, você vai aprender hoje. Preste atenção. Cinco sinais que te mostram como é sentir empatia. A primeira coisa que você precisa entender. Cada pessoa é única. Os pais precisam entender isso. As mães precisam entender isso. Os líderes precisam entender isso. Cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Preste atenção. Não existe uma receita pré-definida de como devemos lidar com as pessoas. Não existe uma receita. Cada indivíduo é único e essa é a beleza da vida. Então, não existe uma receita pronta. Porque cada pessoa é única. É uma receita como lidar com todas as pessoas. Ao sentirmos empatia por alguém, estamos nos sensibilizando pela realidade do próximo. Isso é essencial para que as pessoas possam se respeitar e aprender a viver com as suas diferenças. Veja que a empatia é a principal ferramenta para compreensão e paz geral. Pois, graças a esse sentimento, conseguimos nos pôr na pele de outras pessoas. E, consequentemente, entender as razões por trás de suas ações. Sabe quando é que você entende bem a esposa? Quando você coloca as sandálias dela. Quando você coloca as sandálias da esposa, aí você entende bem, não é? Sabe, outro dia, o Cláudio Duarte, daquele jeito brincalhão dele, ele disse algo muito pertinente. Ele disse assim para os homens. Se vocês querem se colocar no lugar da mulher para sentir o que elas sentem no período menstrual, pegue um absorvente. É sentir, abre o absorvente, aí você pega, como ela se fala, aquela parte da cola lá, e cola assim, no saco, nos testículos. Cola assim, e anda com isso daí uma semana. Isso é empatia. Isso é se colocar no lugar da mulher para sentir o que ela... Ô, José, não exagera assim também, não é mesmo? Aí eu exagerei, né, gente? Mas, empatia é exatamente. É se colocar no lugar do outro para tentar ver a vida na perspectiva do outro. Foi exatamente o que Jesus fez. Veja só, foi isso que Jesus fez. Jesus se colocou no lugar de Marta e Maria e dos amigos e chorou junto. Então, entenda, cada pessoa é única. Ó, eu tenho três filhos. A Letícia é única. O Douglas é único. O Pedro é único. Eu tenho três netos. A Luísa é única. O Davi é único. O Joaquim é único. Então, não existe uma receita básica. Cada pessoa deve ser tratada da forma como ela precisa a partir do que ela é. Porque ela é única. Segundo sinal de como ter empatia é escutar antes de falar. Aqui, ah, José, mas isso aí é simples. Então, mas você não faz o simples. Ah, José, isso é óbvio. Então, mas você não faz o óbvio. E o grande problema está aqui. Nós não estamos fazendo o óbvio, pô. Nós não estamos fazendo o simples. Ó, escutar antes de falar. Você nunca conseguirá ser empático se não parar e observar. Então, porque se eu não treino essa minha capacidade de escutar, eu sempre vou olhar para o outro já com pré-julgamento e armado muito mais assim já para responder do que me esforçando para entender. A empatia requer que o egocentrismo seja deixado de lado para dar espaço ao altruísmo. Altruísmo, gente. É amor sacrificial. Ou seja, ajudar outras pessoas sem intenções egoístas. Ajudar outras pessoas sem intenções egoístas. Saber ouvir é muito importante. Mesmo quando você pensa não ser capaz de dizer algo para ajudar alguém, por exemplo, quando está ouvindo atentamente o que outra pessoa tem a dizer, as palavras certas de conforto acabam por aparecer. Ah, e nem sempre as palavras são necessárias. Um abraço, um beijo, ou mesmo um tapinha nas costas. Quando feito com sinceridade, já é um sinal de que você se contaminou pelo sentimento que aflige ou contagia o próximo. Isso aqui é tão verdade. Eu trabalho com aconselhamento de casais já há mais de 30 anos. Eu já atendi milhares e milhares e milhares de casais. Eu já atendi milhares de casais. Eu me lembro que um dia uma senhora veio ao meu escritório. E ela queria falar comigo. Queria uma direção, uma orientação. E aí ela chegou, sentou assim e eu... Pois não, qual é a sua demanda? O que você gostaria de me colocar para que eu lhe dê uma direção? E aí ela começou a falar. E eu prestando muito atenção de forma empática, tentando me colocar na pele dela para sentir o que ela estava sentindo e ver na perspectiva dela. E eu ouvi com muita atenção, com muita dedicação, e eu ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo. E... Ela falou uns 40 minutos. Quando ela terminou de falar, eu fiquei ali parado, olhando para ela. E quando ela terminou de falar, ela disse, eu, pastor, muito obrigado, viu? Eu fiquei assim, muito obrigado. E como foi bom vir aqui. O senhor pode orar por mim? E aí eu orei por ela. E ela me agradeceu, e agradeceu muito, e disse, foi muito bom, estou saindo daqui assim, aliviada, curada. Mas eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu só ouvi. Presta atenção. Muitas vezes as pessoas querem apenas serem ouvidas. Muitas vezes as pessoas querem apenas alguém que ouça, não com a intenção de dar uma resposta primeiramente, mas com a intenção de compreender primeiramente. Sempre que eu ouço uma pessoa, então eu me esforço. Eu quero entender essa pessoa. Eu quero entender o que está por trás das palavras dessa pessoa. Eu quero entender o que está por trás do que essa pessoa está tentando me dizer com palavras. Isso é empatia. É ouvir com o coração, o coração da outra pessoa. É ouvir com o coração, o coração da outra pessoa. Então, você precisa aprender a escutar antes de falar. Você precisa aprender a escutar antes de falar. Então, se você aprender a escutar antes de falar, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Agora, em terceiro lugar, preste atenção. Veja só. Você quer ser empático. Você quer ser mais empático. Você quer aprender sobre empatia. Então, primeiro, cada pessoa é única. E você vai ter que conhecer essa pessoa, certo? Para ser empático com ela. Tem o fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico, segundo o Tim LaHaye, que classifica assim, mas pode ser o dominante, o paciente. Então, preste atenção. Cada pessoa é única. Cada pessoa veio de um lar diferente. Cada pessoa teve uma educação diferente. Cada pessoa tem uma maneira de enxergar as coisas diferente. Então, você tem níveis de maturidade diferentes, níveis espiritualmente falando diferentes. Então, escute. A terceira questão é a importância da linguagem corporal. Pastor, eu quero ser mais empático. Eu quero ser mais empático em casa, eu quero ser mais empático na escola, eu quero ser mais empático no trabalho, eu quero ser mais empático na minha liderança. Então, preste atenção. A importância da linguagem corporal. Eu quero fazer um pedido aqui no meio. Dá um like aí. Ei, dá um like aí. Dá um like. Já deu um like? Não. Oi, irmã. Pelo amor de Deus, dá um like aí para me ajudar. Dá um like para me ajudar agora. Dá um like aí. Agora vocês vão escrever aí. Empatia. É muito importante. Empatia. Bom, você quer ser mais empático em casa, no casamento, na família, na escola, na igreja, no trabalho, na liderança? Então, preste atenção na importância da linguagem corporal. Na importância da linguagem corporal. Preste atenção na importância da linguagem corporal. A linguagem corporal é muito importante na hora de criar laços empáticos. Você sabia que quando você cruza os braços, pode ser uma mensagem inconsciente dizendo que você está fechado para aquilo que estão falando na roda, certo? Ou numa reunião. Olha só que coisa, né? Dependendo da sua postura é a mensagem que você emite. Ou você se conecta ou não com a pessoa com a qual você está falando. Então, a linguagem corporal cria laços empáticos com a pessoa. Psicólogos afirmam que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia para com determinada pessoa. Por exemplo, se você está falando comigo e eu fico assim, olhando nos seus olhos e aí fazendo expressões faciais de interesse. É mesmo? Sério? Não me diga. Que legal! Isso tem a ver com linguagem corporal, certo? Por exemplo, tente não conversar com os braços cruzados ou sempre abocejar, pois demonstra falta de interesse. Se você está falando comigo e eu fico assim, ó, é claro, eu posso estar demonstrando desinteresse, falta de interesse. Ah, se eu fico olhando no relógio, você conversando comigo e olhando no relógio, você pode demonstrar falta de interesse, falta de atenção, falta de respeito, falta de consideração, falta de amor. Também é importante que você apresente pequenos sinais de concordância, concordância, indicando que está prestando atenção ao diálogo, como balançar a cabeça afirmativamente, um sorriso ou um abraço podem ser mais importantes do que qualquer discurso, não esqueçam disso. Você sabia que nós temos neurônios espelhos? O que significa neurônio espelho? Eu me comunico melhor com as pessoas quando eu me conecto, certo? John Maxwell tem um livro até que ele fala assim, ó, todos se comunicam, poucos se conectam. Todos se comunicam, poucos se conectam. Presta atenção. Nós temos neurônios espelhos. Então, como é que funciona o neurônio espelho? Quando eu bocejo assim, quando eu faço assim, ó, a tendência é quem está perto de mim começar a bocejar também. Entendeu? Por exemplo, dependendo do movimento que eu faço, a tendência é a pessoa na frente fazer também. Por quê? Porque isso tem a ver com neurônios espelhos, é um espelhamento neuronal, certo? Por isso que é muito importante, quando você estiver conversando com uma pessoa, discretamente, sem que ela perceba, que você assuma a mesma postura dela. Suponhamos, você está conversando com uma pessoa, a pessoa faz assim, ó. Aí você pode fazer assim também. Você está conversando com uma pessoa e, de repente, a pessoa cruza as pernas. Você pode cruzar as pernas também. Ou seja, você está se espelhando nela para aumentar a conexão e, consequentemente, a empatia. Isso tem a ver com a importância da linguagem corporal. Em quarto lugar, abandone os julgamentos, tá? Abandone os julgamentos. Tudo bem, Glaucia? Bem-vinda, viu? Tudo ótimo, pastor. Que bênção, que bênção. Obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Que aula, viu? Você estava falando ali do bocejar, do neurônio espelho. O espelho e o bocejei juntos. Isso é muito real, né? Isso é muito real. Nós temos falado, nós estamos conversando sobre empatia como um dos pilares da inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman e os estudiosos. Por que é tão importante a gente estudar sobre inteligência emocional? Então, pastor, é impressionante como algumas pessoas ainda têm resistência sobre isso. Eu costumo dizer que a inteligência emocional, se nós olharmos cada pilar da inteligência emocional, ele se remete a algum fruto do Espírito Santo. Então, quando nós aprendemos um pouco mais sobre esse assunto, o que nós estamos fazendo é ativar a nossa fé, porque a automotivação fala sobre fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Quando a gente fala do pilar do autoconhecimento, quando a gente fala do autocontrole, estamos falando sobre o domínio próprio. Então, sempre há uma correlação. Então, são ferramentas que a ciência, o estudo do cérebro, do comportamento humano nos traz, que nos ajudam muito a cumprirmos a palavra, a vivermos a palavra, a termos o comportamento parecido com o de Jesus, o comportamento da mulher sábia. Eu sempre costumo dizer, no meu testemunho, que eu vivi anos na igreja, desde criança, desde que eu me entendo por gente, frequento a igreja, mas só foi claro para mim esses comportamentos que eu precisava ter, como a Bíblia me instrui, quando eu comecei a entender sobre a inteligência emocional. Porque a gente ouve muito os versículos, a gente lê, participa de cursos, seminários, enfim. Mas, quando a gente estuda essa área do cérebro humano, a gente entende os comportamentos que nós precisamos ter e como fazer essa mudança. Que aula, meu Deus, que aula de faculdade que o pastor deu aqui sobre a empatia. Se você não entendeu até agora, quero te convidar para você assistir de novo esse vídeo, porque é de uma riqueza e de uma clareza tão grande, porque são exemplos práticos que o pastor traz, informações para que você que está aí assistindo, nos ouvindo, entenda que mudanças de comportamento você precisa fazer para se relacionar melhor com os seus filhos, com os seus liderados, com os seus líderes, com o seu cônjuge. Gente, é muito simples, né? É olhar para dentro de você, é buscar a automotivação, é analisar os seus comportamentos, é você olhar para o próximo, a empatia, a prática do amor, né? É a competência que a gente desenvolve. E eu sempre explico isso lá na palestra que nós fazemos para os casais, né? Eu falo sobre isso no evento Celebrando o Casamento. que é você desenvolver a competência e a habilidade de enxergar a vida com a lente da outra pessoa, né? Você, esposa, que está aqui nos ouvindo, você, marido, que está aqui ouvindo também esse podcast, é você olhar para a outra pessoa e identificar algum comportamento que te fere, que te agride, que não está muito normal para você, que você não agiria assim e entender que o que o pastor falou, o outro é único. Ele tem um DNA, ele tem uma história e, principalmente, né? É uma coisa que eu sempre trago à luz lá no SOS Casamento Curado. Essa pessoa carrega traumas. Essa pessoa carrega questões não resolvidas, algumas dores, que ela mesmo não tem clareza sobre isso, né? Não está claro para ela. E que os comportamentos que essa pessoa tem, na verdade, eles não são direcionados a você, marido, a você, esposa. Não é algo pessoal para te atingir. Essa pessoa que está diante de você, quer seja um filho, marido, esposa, não importa, está fazendo o melhor que ela consegue para te comunicar algo, né? Para fazer dar certo essa relação, essa parceria, esse casamento. É o melhor que ela consegue ser. É o melhor que ela consegue fazer. Então, antes de se sentir milindrado, ferido, ferida, magoado, né? Ficar com raiva, ficar dias sem falar, como o pastor Josué aqui falou, olhe para essa pessoa e entenda que ali existe alguém fazendo o melhor que consegue com toda a sua história de vida, comportamento, temperamento, traumas, uma série de coisas, né? E que ela está querendo comunicar algo, né? Quando você faz isso, você fica mais fácil conviver, mais fácil perdoar, mais fácil amar. E a grande questão é que as pessoas, às vezes, elas complicam em vez de simplificar. Tem uma pergunta aqui. Como eu posso identificar o meu nível de inteligência emocional? Como identificar? Bom, a gente precisa entender em que nível você está, primeiro, né? Para depois te dizer como é que você vai identificar. Eu vou te contar a minha experiência pessoal. Eu, antes de entender sobre esse assunto, de mergulhar em cursos, leituras, em mentorias, né? Para ativar a minha inteligência emocional, porque ela está dentro de todos nós. Eu era uma pessoa extremamente agitada, acelerada, que falava muito, né? Sem muito filtro, né? Com quem eu estava falando, sem medir muito as palavras. E essa era uma necessidade que eu tinha, né? De fazer, entender esses comportamentos, modular um pouco essa intensidade nos meus relacionamentos. Então, quando eu comecei a entender sobre esse assunto e mergulhar e fazer alguns exercícios, com acompanhamento sempre, como é que eu medi? À medida que eu ia me relacionando com as pessoas e eu ia tendo esse filtro. Bom, agora é hora de falar, agora é hora de calar, né? Isso aqui eu posso falar para essa pessoa, neste lugar, isso aqui eu não posso. E aí eu fui modulando isso e vivendo, né? As consequências positivas desse posicionamento. Esse final de semana, pastor, eu estive no Maranhão. Aliás, quem está aqui do Maranhão, um beijo no coração de vocês. Que terra maravilhosa, que povo abençoado. E eu estava conversando com umas queridas lá e falando sobre perfil comportamental com elas. E falei para elas que o meu perfil, eu sou influente, influente e dominante. Na verdade, eu sou a sanguínea, né? Junto com a colérica. E aí ela tomou um susto muito grande, né? Ela falou, Glaucia, se você me dissesse, jamais eu diria que você tem esse perfil. Porque a sua postura, a forma que você se comunica, a maneira que você palestra, que você prega, né? O jeito que você lida com as pessoas, de longe, né? Eu diria que você seria influente. E ela disse, eu fico feliz porque eu estou nesse caminho da mudança. E olhando para você, eu vejo que é possível sermos pessoas, né? Mulheres ponderadas, equilibradas, né? E sabermos transitar, né? Entre esses comportamentos aí. Então, isso é fruto de quê? Do desenvolver a minha inteligência emocional, fazer a autoanálise diariamente, estar observando os meus comportamentos e estar em busca de me parecer cada dia mais com Jesus. E aí, quando a pessoa pergunta assim, como identificar, né? Como identificar o meu nível de inteligência emocional? Eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, faço essa seguinte pergunta. Como eu respondo para as pessoas em situações de tensão? A nossa vida, existe uma linha da psicologia que diz que tudo funciona na base do estímulo e da resposta. Do estímulo e da resposta. Então, desculpem, eu sou estimulado e tenho que dar uma resposta. Então, por exemplo, como eu respondo a uma fechada no trânsito? Como eu respondo a uma provocação da minha esposa ou do meu marido? No caso da mulher. Como eu respondo à chamada de atenção de um líder? Como eu respondo a um maltratamento numa loja? Então, a maneira como eu respondo ao estímulo vai revelar aonde eu estou e qual é o meu nível de inteligência emocional. Por exemplo, uma outra pergunta. Eu me coloco no lugar das pessoas procurando entender, certo? As dores desta pessoa? Não. Então, você está mal de inteligência emocional. Uma outra pergunta aqui. Você consegue expressar suas emoções de acordo com as pessoas, situações e momento oportuno? Você consegue controlar suas emoções montando a calma nos momentos difíceis? Então, é através da resposta destas perguntas que você vai fazer uma autoavaliação se você é uma pessoa inteligente emocionalmente ou não. Se você disser para mim, não, não, eu expondo com facilidade, eu não consigo responder com brandura, eu não me coloco no lugar das pessoas. Então, significa que de um a dez sua inteligência emocional deve estar uns três aí. Olha aqui, pastor, eu tenho, rapaz, toda vez que eu tento, toda vez que eu tenho um sentimento negativo, é falta de inteligência emocional? Não. Você tem emoções, você é um ser humano, você vai sentir medo, raiva, tristeza, alegria e tantos outros sentimentos. Não é o que você sente, é a intensidade desse sentimento, a frequência desse sentimento e, principalmente, o que você faz com esse sentimento, né? É o que o pastor aqui falou, é uma ação que gera uma reação. Você escolhe, né? A partir do momento que você escolhe, decide a forma como você vai reagir, né? Aí você pode entender que você está aí aumentando o seu nível de inteligência emocional, sim. Né? Mas você vai sentir, eu sinto, né? Ontem estávamos indo buscar as crianças num lugar à noite e tomamos uma baita de uma fechada na hora, na hora, pastor, é instantâneo, né? Vem aqui aquela coisa de dar um grito na hora. Pra que, Gláucia? Né? Pra que isso? Aí eu abençoei a pessoa, né? Então, ali, há tempos atrás, eu poderia dizer um xingamento, espraguejar, né? Sua desprovida de graça, né? Mas, não, eu abençoei a vida da pessoa. Eu fiz uma escolha. A emoção negativa veio, mas eu soube o que fazer com ela e tomei uma posição, uma postura diferente diante disso. Eu costumo dizer que não é difícil a gente agir como Jesus. Difícil é reagir como Jesus. Porque na ação, há tempo de você pensar, planejar, programar. Na reação, não. Então, o grande desafio da vida é reagir como Jesus, né? É reagir como Jesus. Tem uma pergunta aqui, olha. Como melhorar a paciência com as pessoas? Eu me irrito com as pessoas lentas. Tá faltando empatia, com certeza, né? Se você estudar um pouquinho sobre temperamentos, você vai entender que as pessoas não são lentas porque elas querem, né? Existe uma construção neuronal, um temperamento ali, onde as pessoas têm uma construção de pensamento que é um pouco mais lenta em relação a outros perfis. Provavelmente, você que está se sentindo incomodado com isso aí tem o perfil dominante, né? Os dominantes, eles pensam muito rápido, agem muito rápido, tomam decisão de forma muito rápida e costumam, por conta disso, ser um pouco intolerantes a quem não tem o mesmo ritmo. Importante você saber que o outro é do jeito que é, porque tem um perfil diferente do seu, um temperamento diferente do seu, que foi Deus quem criou a pessoa dessa forma, que existe muito nessa pessoa que você precisa aprender, né? Pra puxar um pouquinho o seu freio de mão, né? Permitir que o outro seja, entender que há outras formas de fazer e chegar no mesmo resultado que você propõe, né? Não atropelar, aprender um pouco aí a exercitar o silêncio, ficar, né? Ter a sua opinião, guardar pra você e permitir que o outro seja. É um exercício diário, né? O pastor comentou aqui sobre a pergunta, né? De como medir a sua inteligência emocional. Eu preciso dizer a você, que está aqui buscando esse caminho, que não é do dia pra noite, que não é num estalar de dedos, é um exercício diário. Tem dias que você vai acertar mais, dias que você vai acertar menos, o importante é você não desistir e estar sempre buscando o autoconhecimento, né? Eu sempre ensino isso, né? Todo dia que você vai dormir, tá no trânsito, tomando um banho, né? Você para pra refletir uns segundos, como foi o meu dia, né? O que que eu fiz? O que que eu acertei? O que que eu errei? O que que eu poderia ter feito de diferente, né? E ali você vai começar a ativar essa auto-percepção pra no dia seguinte, quando acontecer a mesma coisa ou algo parecido, estar com aquela pessoa que você cometeu ou não um excesso, enfim, você já vai estar ali brifado e conseguir ter uma postura diferenciada. E a gente precisa entender aquilo que eu falei lá no início. Cada pessoa é única, certo? Vamos pensar num carro. Quando você olha pra um carro, o carro tem o freio, os que tem marcha, tem a enveagem e tem o acelerador. Você imaginou se no carro tudo fosse acelerador? Não ia funcionar. Também, o carro não tem só freio. Então, eu costumo dizer que na relação, principalmente de casal, um é o acelerador e o outro tem que ser o freio. Porque se os dois forem freio, não vai sair do lugar esse carro. Se os dois forem acelerador, esse carro corre um sério risco de provocar um grande acidente. É só você conversar com pessoas que contam a experiência de um caminhão que perdeu o freio na descida. Certo? Muitas vezes causou a morte. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, pra ser empático, entender que nós somos únicos. Por exemplo, se eu sou extremamente extrovertido, de repente a minha esposa, ela é introvertida. E ela tem um perfil temperamental. Então, eu preciso ajudá-la, certo? A conhecer o seu próprio temperamento pra melhorar os seus pontos fracos. E eu preciso me conhecer no meu temperamento pra melhorar também os meus pontos fracos. Por quê? A impaciência é um ponto fraco do seu temperamento. Certo? Mas a lentidão exagerada é um outro ponto fraco do temperamento. Por isso, tem um livro que eu gosto muito, que é aquele Enneagrama. O Enneagrama. O livro Enneagrama é uma viagem para um autoconhecimento, né? É muito legal porque ele não só mostra, não é? Os pontos fortes do seu temperamento, mas ele mostra os seus pontos fracos do seu temperamento. E aí ajuda você a melhorar esses pontos fracos pra que haja um equilíbrio. Agora, o grande problema é a impaciência sua e uma lentidão exagerada do outro. Então, os dois precisam melhorar porque a saúde está exatamente no equilíbrio. A saúde está. Agora, ele nunca vai conseguir ser você. E é isso que nós precisamos entender. Algumas mulheres pecam e alguns pais pecam também. Você tem que ser igual ao seu irmão, mas não vai ser igual ao seu irmão. Ah, você tem que ser igual à sua irmã, não vai ser igual à sua irmã. Não, você tem que ser igual a mim. Não vai ser, entendeu? Porque nós somos únicos como... Cada dedo da mão tem um tamanho, tem um propósito, porque é desse jeito. Então, você tem que respeitar. Agora, é claro, a gente precisa melhorar aquilo que está fora do equilíbrio, certo? Vamos aqui pra uma outra pergunta, caminhando já pro final. Outra pergunta. Pastor, não gosto quando o meu marido cumprimenta mulheres casadas. Nem solteiras, com beijos e abraços. Ele faz muita questão. Como agir nessa situação? Ele é muito frio comigo e com meus filhos. Complicado, não é, pastor? Esse querido está... Beija todo mundo, menos em casa. Está faltando sabedoria aí, para ele. Eu acredito que você precisa chamá-lo para uma conversa, e uma conversa racional. Fale para ele sobre... Se ele for cristão, traga aí os valores bíblicos, sobre o fugir da aparência do mal, e faça-o entender, biblicamente, o quanto isso não é saudável. Provavelmente, quando você fala com ele, talvez você esteja trazendo uma carga emocional. Ah, eu me sinto assim. Você não faz isso comigo. E talvez ele não esteja entendendo mesmo o problema desse comportamento. Então, chegue, tenha uma conversa racional. Diga a ele que não pega bem. Diga a ele que essa atitude dele demonstra para você e para os filhos que não há um sentimento de amor ali, de carinho em relação a vocês, que causa estranheza para vocês, que gera uma dor, uma confusão na cabeça de quem está ali assistindo esse comportamento diferenciado. E ajude-o a entender de uma forma racional. Tire o choro, tire a emoção exagerada, porque talvez ele não tenha ainda mudado, porque não enxergou com clareza as consequências dessa atitude, desse comportamento. Agora, é certo. Seja lá mulher solteira ou mulher casada, é muito complicado que o homem, ou a mulher mesmo, tenha esse tipo de apego, de chegar, de abraçar, de beijar. Eu não sou dada a isso. Já não era. Quando eu cheguei aqui no Ministério do Pastor Josué, eu confesso que eu achei até estranho, porque há um cuidado tão grande com isso, tão grande, que nem carona o Pastor Josué dá para mulheres e nem o Pastor Arroz dá carona para homens. Isso, para mim, até então, eu fazia sem nenhum problema e também cortei isso da minha vida. Não me faz falta nenhuma. E é um zelo, é um cuidado, é um respeito também. E o meu conselho é que você converse com ele. E até, assim, é claro que tudo dentro dos limites do bom senso. Eu não vejo... Por exemplo, eu, quando eu chego aqui no escritório, eu cumprimento todas as meninas... Todas as pessoas. As meninas. E, às vezes, eu dou um abraço nelas e tal. A gente tem que diferenciar. Por exemplo, outro dia eu estava explicando o que é um olhar paternal e o que é um olhar malicioso. Outro dia, uma das jovens aqui que trabalha conosco, nós estávamos juntos, lá não é só esse casamento, nós estávamos entre pessoas. E eu disse na frente de todo mundo, você está muito bonita. Parabéns, essa roupa ficou muito bem para você. Então, presta atenção. Eu fiz isso na frente de todo mundo com um olhar paterno. Agora, é diferente se ela estivesse sozinha. Certo? E eu chegasse para ela e dissesse assim, você ficou linda com essa roupa. Essa roupa ficou muito bem. Isso é perigoso. Então, a gente precisa respeitar os limites do bom senso. Certo? Às vezes, o abraço é malicioso, o beijo é malicioso, e pior. Aqui, pior. Ele não faz isso em casa. Então, significa que há uma maldade no coração mesmo. Porque se é o jeito de ser de uma pessoa que é carinhosa com todo mundo, sabe? Com todo mundo. E você não percebe maldade no coração. Gente, principalmente as mulheres sabem. As mulheres têm essa capacidade de perceber insinuações muito maior do que o homem. E outra coisa. Eu sou muito, assim, aberto, certo? Quando a minha esposa fala, ó, eu acho que você não deve fazer isso. Acabou. Ela está vendo de fora, enxergando melhor do que eu. Então, se ela está fazendo isso não por ciúmes, mas para me proteger, certo? Para me proteger, eu vou ouvir a minha esposa e eu vou entender e eu vou procurar fazer aquilo que ela está falando para mim, que não é para o meu mal, certo? É para me ajudar. Então, quando existe essa compreensão, essa maturidade, essa conversa, como a Glaucia disse, sem rancor, sem choro, sem pressão, sem manipulação, é assim que o casal cresce e é assim que é uma relação sadia. É assim que... Tchau.